Música Tá feliz? Chega com nós! Vamos fechar o ano aí, com muita felicidade, porra! Rapaziada, o que acontece aqui? No LGPC! O que acontece aqui? No LGPC! O que acontece aqui? No LGPC! Vocês! Pode dar um abraço aqui! Valeu, valeu, valeu! Satisfação! Aí aldeia, sabe o que aconteceu? O cante lá, 3 semanas passadas colou lá no museu A gente levou, te enchemos de porrada Troquei a localidade, mas não troca a esporrada Agora você solta uma pancada Desculpa, mano! Infelizmente aqui você não tem elevada Cê sabe, mano, que eu sou mais eficaz Nem vou te bater tanto que o cante bateu mais E olha! Então cê fica calmo, tranquilo Sabe, mano, que agora eu mostro quem dá cochilo É o moleque mais pesado da aldeia e do museu Os dois lugares você colou, mas o talento nunca apareceu Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Cê tá ligado, John, na rima eu mando brasa Cante, cante, cante porra, leve ele pra casa Na moral, cê não aprendeu na rua a gozar com o próprio pau Quero ver tu ganhar, rapá Nemo é que tem parte, ganha tem François Ha 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 KKK KKK Paz de poder pra lá, vou é te lascar Esse é o Alves, tente novamente Agora tá desvirtuado antigamente, era crente Na rima eu tô na luz Então vai pedir peça pra Senhor Jesus É desse jeito no louvor Hoje cê tá aí com o capeta Não tem nem pra tu, nem pra pastor Eeeeeeeel Hicha, maluco, hacha, sarrabás Vamo lá Jesus tem poder Barulho para as rimas de Alves DREKA 1 a 0 DREKA, salto meus amigos, quem terminou começa Olha aquela mãozinha lá em cima, mãozinha, bota a mão rapaziada, bota a mão Escuta a vida da Bandai Eu vou te arrasa, eu vou te arrasa Tá ligado, cê cometeu vacilo Cê tá ligado, o joke eu te aniquilo É o Alves e o zizquilo Ei, você tá vacilo Valves e o artimecilo Ai, ai, aperta o seu mamilo Ai É desse jeito na parada Cê tá em São Paulo Eu sei Onde anda, eu tô namorando Lá, lá Em Brasília Eu sou lobo da matilha Meu bife tá na vasilha Hã Meu cadastro está pra fora da palmilha Quando é pra te matar Eu falo mais do que a Emília Se liga na picadilha, Joe Representa a família no flow Você é Moscou Valeu, falou Vou daqui pra Moscou Fazendo meu flow no verso Faz barulho aí Só quem hoje acordou perverso E aí homens Papagaão Levou da mão rapaziada Oh, 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 oh Legal Demorou, pode pá Ó, a tua rima é só clichê, mas você não incendeia O teu bife tá na vasilha, mas tua rima não tá na veia Infelizmente, aqui cê não incendeia Prepara só um pouco, que agora cê toma peia Não me vendo por nada, por dinheiro nem cédula Parei no inferno, o diabo acordou, foi dando célula Sabe, essa é a história verdadeira Se liga, camarada, que a rima é pura inteira Falou de Emília e da minha namorada, tá mostrando Aqui, boneco pra nós não passar pano Olha, alarico, cê só fala besteira Desculpa, pois tua cultura não é verdadeira Cê sabe, mano, que eu tô nessa batida Cristão eu sempre fui, então olhe pra minha vida Sabe, que esse aqui é o sentimento Não falamos por palavras, mas mostramos com exemplo Eita E aí, rapaziada E aí Descebou, descebou Descebou É isso, e poupar os MCs É o MC Cabeirinha E poupar, dreca Vá Deixa a queca, vambora, vambora Vambora, só ignora, velho Vamo na artista, vamo lá, velho Aí, rapaziada, cadê aquela mãozinha Geral do Mic, vamozinha aqui Vamozinha 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 Aí Vê se isso é um MC Pra mim não faço de fantoche Goze com o pau dos outros Usou a rima do Orochi Disse que eu não podia nem usar a rima de outro cara E cê rimou com ela, então repara Ah, cê tá ligado, as cartas tá sobre a mesa, você é filho da Tereza Por acaso o Orochi é dono da língua portuguesa? Não, você só fala de besteira, de rap e passa fome Por acaso o Orochi é difícil ganhar com o teu nome? Ó, se tu é rima do cara, não é língua portuguesa, então vê se tu prepara Cante, 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 cante Ah, cê só fala dos outros, parceiro, você é escroto, moleque que o papo é todo, tá ligado? Eu só falo dos outros e ele fala, cante, cante, para de falar merda e a plata é em cante Vê, olha como que cê faz um rec verdadeiro, porque você não, moleque brasileiro Aê, tá ligado, Joe, que eu rima até manhã, nem vou te atacar Peraê, pausa pro Merchan Tá ligado, Joe, que a rima no tatame Se os caras tiram a onda, nós tiramos de tsunami Tira de tsunami, tudo bem Balança o verdadeiro, acha que ele é o trem Um passe pro Merchan, pro mim tá tudo bem Até porque Merchan ele tem, só que rima ele não tem Aham, 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 bro, bro, bro Então persegue, você não consegue, Skyblox, eyes, head Eu não tenho flow, mas tem swag Aqui, ô nerd, você é bad, ah, você é bad Eu tô tipo The Walking Dead Joe, eu sou rasta e nem tenho thread Manda aí, rapazinha, galha Vem, 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 vem Pura de rima, barulho para as rimas de Alves Traca Alves, vai ser uma fase, o senhor quer pedir um? Mais uma vez, então Mãozinha, grita mão pra cima Não, só mão, mãos pra Alves, vamos lá Mãozinha, grita mão, mãos pra greca É isso mesmo, família Alves, graças a uma fase Chave de Juju Na Mercedes Benz Eles me invejam Mas o que...